e bora galera bora bora galera hoje é segunda-feira beleza segundo aí tá hoje é dia 15 de janeiro cliente é iniciou a alavancagem no começo do ano e já tá aqui com 67 mil tá já tá com 67 mil e ele iniciou aqui no começo do ano e já tá aí com 67 mil aí na alavancagem aqui de banca beleza deixa eu atualizar aqui e botar aqui lembrando que se você tá galera se você quiser é alavancar sua banca de forma garantida tá meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo me chama lá para você tá alavancando sua banca aí beleza me chama lá para você tá alavancando a sua banca aí de forma garantida tá tá tendo jogo aqui agora deixa eu dar uma achada aqui tá tendo jogo aqui agora do camalhão e Zigné ganha aqui tá né começou ganhando aí a hora de baixa tem certeza que muita gente foi aí mas a gente não aposta em futebol a gente aposta só em jogos e garante então se você quiser alavancar sua banca aí me chama na WhatsApp eu pego sua banca aí e alavanca pelo valor que você quiser beleza só chama lá o WhatsApp tá na descrição do vídeo chama lá e bora bora ganhar dinheiro aí beleza bora bora beleza bora aí